A Liga dos Amigos do Folharido e Braçal promoveu no dia 13 de outubro mais um torneio de sueca, onde estiveram presentes cerca de 10 equipas, tendo começado por volta das 21 e acabado bem perto das 2 da manhã. Para o dia 10 de novembro está marcado um novo torneio com prémios muito aliciantes. Bom, vamos lá mais um torneio de sueca, o primeiro de muitos, e entramos agora com mais eventos, que é a época do inverno, onde os sócios tentam, obviamente, aproximarem-se mais da sede. Vamos ter mais torneios de sueca, mais animação no fim do ano. Estamos a um torneio já no dia 10. 10 de novembro, canto 7 também e um agosto, não é? Exatamente, e o outro dia temos, portanto, no dia 11, temos aqui jantar com a castanha e a continuação. Depois é um fiso encheio mesmo. Sim, 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 sim. Depois de Natal não fazem grande coisa, mas no passado em ano isto é... O habitual é fogo, o fogo, o jantar normalmente costuma ser só para o pessoal da casa. E depois o fogo, à meia-noite. E hoje estivemos também aqui a festa das colheitas, tivemos a caminhada... Exato, tivemos muita coisa, tivemos muitos eventos ao longo do ano, acho que não ficamos mal na folha. Muito bem, o Balmário, aparenta a direcção, depois de um torneio, não participou, como é? Não, não, não participo, porque a gente, ou estamos, se está no bar, ou estamos estar ou no lado ou no outro. Só estamos dois braços, não é? Portanto, e eu também... As equipas hoje é que estamos aqui hoje? Hoje foi um fracasso. Foi um fracasso. Já haviam desistido de chamãe ou não? Não, a gente já sabia ontem, havia muitos indícios de ser 16, 20 equipas e hoje, para se fazer 10, foi uma designação. Já não era mal, não era mal? Não, foi um fracasso. Mas outubro geralmente são meses muito complicados, porque saímos do verão, etc, aqueles meses mais... Paz, e depois haviam jantares aí de umas empresas e pronto, isso tudo acarreta que o pessoal não adriu. 10 de novembro, daqui a três semanas, estamos outra vez no outro torneio. E aí vai ser um torneio? Aí, vamos ver, vamos tentar, a gente estamos a trabalhar para isso. Temos bifanas, temos umas coisinhas aí, que os senhores estão lá a preparar tudo? Ah, tudo aqui, já estão a sair umas bifanazinhas, já estão a sair, portanto, e estão bem boas, estão bem boas. Só à espera, agora que termine? Acabar e entregar os problemas. Mas, Maurício, o ano de amanhã está terminado? Está fixo, está acabado, está a correr bem, olha. Um dos males ser a direcção é realmente este ano, um poder depois estar ali também a jogar, não é? É, exatamente, mas a gente não pode estar em todo lado, estamos... Estamos um bocadinho de cada lado. Muito obrigado. Sim, meu Deus. Muito bem. Tchau, tchau.